Eu não sei, sabe? Se eu te agradeço, seu tio dois porro te tá botando esses meninos pra trabalhar. Agradecer, mãe? Você tem que me tirar desse pesadelo, tá? Isso parece até uma penitência do inferno. O cão deve dar de castigo assim, ó. Lava três loças, corta bolsa de roupa, vai lá agora, esfrega o banheiro. Desgraça, mas você mimou demais essa burra velha aí, né? Burra velha não. É. Burra velha não. Não. Porque ela é burra. Velha. Que isso, mãe? A gente não se mete, essa conversa de adulto. Tá bom? E eu quero também ver quando eu te denunciar pra polícia como é que vai ser. Aí eu quero ver. Olha só! A Graça aprendeu a fazer chantagem rapidinho, ó! Não me afraude não, que eu não tô no palco pra tu. Bom, é o seguinte. Se você chamar a polícia, eu posso até ir presa, mas Sarajane vai junto. Por que ela vai presa? Por quê? Porque ela andou depenando aí um senador que fez uma coisinha errada e fez umas festinhas com ela. Pronto, falei. E qual o problema? Os políticos vivem depenando nós, porque quando eu der pena ele, aí vai presa. Ah, mas não é bem assim, né? E tu tá com medo do quê também? De ser presa? Qual o problema? Qual o problema, mãe? Eu não quero ser uma presidiária. E o que é que tem? Lugar ótimo? É a economia? Ah, não. Que história. Tu vai ficar dentro de uma kitnet, que é ótimo, vai ter que dividir com mais pessoas. Mas também vai poder ganhar roupa de graça, alimento, guarda o dinheiro. Aí tá tudo ótimo. Nossa, mãe, que ótimo, né? Tá tudo ótimo. Aí eu também já posso escolher a cor da minha tornozeleira elétrica? É fácil? Tá mimada. Não tô mimada não, mãe. Isso é horrível. Tu tá ficando super... Vai pra Sara. Eu tô indo já. Sara! Caramba! Canasta, bota aqui mais uma amarvada, que depois a gente acerta. Ih, o que é que houve, rapaz? O Maico deu pra trás? O Maico acabou o dinheiro dele. A Sara Jane, inclusive, já tava até escravizando o garoto. Tá agora na mão da graça, hein? E o pior de tudo é que ela tá desconfiando que eu tô escondendo alguma coisa. Ih, tá mesmo, né? Ih, chegou o telejornal. Vocês podem falar à vontade, meu filho. Ó, pode falar à vontade. Eu não tenho culpa se as notícias chegam a mim. Agora, mudando de assunto, amor, assim, como é que estão as suas costas? Já tão boas aí? Ih. Porque deve ser muito desagradável, desconfortável, né? A minha mulher tá dormindo no sofá. Fala sério. Peraí, mas... Que bagulho é esse, rapaz? Que tá dormindo no sofá, rapaz? Sabe o quê? Que ela não tá acreditando naquela história que a gente contou, negócio de aposta, e sabe que eu ganhei, aquele negócio. Ela não acredita nisso. E ainda por cima, não tá nem deixando ele ligar o split da sala. Ih, caramba, essa mulher... Como é que ela sabe tudo isso aí da minha casa? Olha só, qualquer novidade, me chama, tá bom? Ué, pra quê que eu vou te chamar, tu já sabe de tudo? Ah, minha filha é uma fofoquinha nunca demais, né? Mamãe, então, eu queria te pedir desculpa, que eu sei que você tá chateada comigo com essa história de senador, mas é que eu fiquei desesperada, mamãe, era a oportunidade de ganhar dinheiro pra gente sair dessa favela. Parece que você não vê novela, né? Tu não sabe que a mocinha nunca pode deixar cair na mão da vilã as provas. Ué, só esqueci o tablet. Se bem que tu também já não tá pra mocinha há muito tempo, né? Eu esqueci só o meu tablet. Só isso que eu fiz. Eu sei, mas o que eu me chateia, porque quando eu tava grávida de tu, eu sempre fiquei pensando como é que vai ter uma boa memória, dar os alimentos certos, aí eu procurar verdura escura, brócolis, espinafre, comia figo pra poder dar arroz, e aí dá isso. Ai, mãe, para de me chantagear, tá? Não, tô chantageando, tô sendo sincera. Então tchau. Se cuida, come alho. Tá muito ruim comigo. Jacinha! Ah, que que é, mocinha? Não tô com a cabeça pra tu hoje? Não, eu quero falar um negócio com você. Para, para. Eu não quero ouvir, mocinha. Não, eu quero... Não, mas você escolhe só o cheiro que tu tá. Se é de cachaça ou esse cheiro de sardinha nojenta do coisa. Olha, eu não quero magoar, assim, o seu olfato e tudo. Mas eu queria te pedir. Quer fazer um favor de parar, cabelo? Fala, quer falar. O que que tu quer? Eu quero te dar um ronco lá no nosso quarto. Tudo bem? Eu quero saber que história é essa? Tem alguém te bancando? Tem alguma mulher te bancando? Por isso que tá pagando essas coisas de dinheiro e tudo? Que isso, cara? Não tem ninguém me bancando. O irmão tá louca. Sabe o que que é? Vou explicar pra você. Ah, minha filhinha. Bridges, fala um negócio pra tu. Quando você for entrar, não me entra do nada. Tá? Porque eu tava aqui com teu pai, tava conversando com ele. Aí eu tô distraído, olho pra você do nada, quase que eu tomo um susto. Tá? Então fala, Mãe, tô entrando. O que que é isso? Uma carta, não tá vendo? Sabe o que que é isso? Um chinelo. Ah, um chinelo. Tu não tá vendo? Tá. Só pra te situar, tá bom? Lê aqui pra mamãe. Lê aqui pra mamãe. Acho que... Por que eu esqueci meu óculos? Mentirosa, que acho que eu não saberia direito. Brite 1! Brite 2! 85! Já abri, pare. Tu não quer nem entrar numa vara do Marmela, hein, Brite. Olha, Brite! Ih, ó. É a mensalidade do cursinho pra vestibular do Michael. Não tá pago. O quê? Tá aqui escrito. Vai ter jura, hein? Tem jura, hein? Tem jura, hein? Tem jura, hein? Só um instante. Meu Deus. Que isso? A minha perna bambiou. Meu Deus. Olha, mas eu vou botar... O Maico vai entrar na vara. Maia, não faz sinal que acho que ele vai gostar. Maico, tu não morre tão cedo que eu quero conversar contigo de homem pra homem. Mas a senhora é mulher. O quê? A senhora é mulher. Mas tu também não tá muito na classificação do homem, não tem problema. Vamos deixar pra depois, agora eu preciso estudar. Estudar o quê? O curso aquele que você não tá pagando? A senhora já sabe? Sim, sei. Bem, então eu vou logo contando que eu tava dando a grana toda pro Moacir. Meu Deus. Tá passando mal, mãe? Não, só tava dando ênfase na reação. Ah, legal. Pronto, já sabe. Posso ir agora? Tô liberado? Não, não pode. Quero saber como é que isso aconteceu. O Moacir pegou meu celular. Meu Deus. Mas como o Moacir foi uma pessoa tão víbora? Meu Deus. Maico. Eu não consegui enxergar. Você tava passando nude pros homens. Não, o que é isso? Não, nenhuma coisa nem outra. Mas eu tava dando uma... Não, me dá os detalhes. Eu tava dando uma de ator interpretando, fazendo uma performance numa boate lá no centro da cidade com uma cobra, assim, uma coisa... Ah, performance de rag queen. Isso, com uma cobra. Com uma cobra. Trag queen com cobra. Que performance de ator em boate e trag queen. Estou cheia de chantageistas, Maico. Ai, Maico. Mas eu vou resolver isso tim-tim por tim-tim. Ana me chamou Graça... sabe? Santos. O que tá fazendo, Sara Jane? Tô tirando o pó da casa. Não, aí não precisa tirar o pó daí, não. Ih, vou tirar assim. Esse quadro tá sempre torto. Não, não, não. Mas o quadro não precisa tirar. Você não mandou tirar o pó? Vou tirar o pó. Mas no quadro... Ah! O que é isso? Meu cabra! Tira a mão. O que é isso? Sara! Enfia o dedo no olho dela, sabe? Puxa o cabelo dela. Abre a porta, bicho! 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 Ai, meu Deus do céu! Quem são aquelas? Gente, a... A Sara Jane é bigarinho, né? Olha aí! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Ai, meu Deus! Ah! Eu não quero dar linhagem embaixo da minha janela! Meu Deus! Inferno! Gente, o tablet! Meu... O tablet está ensopado! Meu Deus! Será que o meu tablet vai funcionar agora que está no arroz? Tomara que não! Vai sim! Com o cheiro lá funciona! Acabou essa palhaçada! Não! 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 Não, não, não! Ai, gente! Agora também, pelo menos, acabou essa palhaçada! De um ficar chantageando o outro! É! Acabou essa palhaçada de chantagear o outro! E você, Sara Jane e a bigarinho, por favor, vamos fazer o dever de casa aí! Arrumar tudo! Olha aqui! Eu não vou fazer! O que vai fazer é o Michael, tá? E outra coisa! Se você não fizer, eu conto pra mamãe! Olha aqui! Você para de querer chantagear os outros e não arranca o seu mega hair, hein! Pelo amor de Deus! Você arranca a minha vida, mas você não toca no meu cabelo! E eu sei muito bem, já, que o Michael se deu bem com a cobra, já! Mãe! E qual é o problema? Tô falando do trabalho de ator! É! Mas se estivesse com a cobra mesmo do negócio da coisa, qual é o problema? Se ele ser feliz! Tem mais que ser feliz! Quer mexer com a cobra? Fica com a cobra! Ô, mãe, desculpa, tá? Mãe, desculpa não! Desculpa, eu acho que quero essa fada! Gente, Brit! Que isso, hein? Fala assim com ela, não! Essa daqui é a demônia, mas ela é honesta! Eu fosse a senhora, não confiaria tanto nessa demônia, não! Olha que tinha que aparecer alguém pra azedar a minha relação com a minha mãe, né? E se dona Brit anda fumando escondida com as amigas? Nem sei tragar, nem sei tragar! Não sabe tragar! Mãe! Meu Deus! Veja imagens! Por isso que essa tosse não parava! Agora sei a minha coisa de palavras! O Ministério da Saúde diverte! Fumar causa impotência! Agora também tô achando que esse multishow tá com umas coisas bobas dos homens se vestindo de mulher pra fazer graça? Ah, vai pra porra! Não gosto não!